Você ainda não adquiriu o seu Minecraft original? Tá esperando o que? Na Blastcrash você consegue com preço acessível e também com o melhor atendimento E... Vem lá na descrição! Salve Jigas, quem fala aqui é o Stan E sejam bem-vindos a mais episódios dessa série de Jornada Pokédex Essa série que vocês gostam do meu canal, então aproveita Já vai embaixo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o soninho Se inscreve no canal e ativa o meu sininho O YouTube vai entender que você está gostando do vídeo e vai te dedicar sempre Aproveita e vai aí embaixo e segue-me na rede social Vai estar tudo na descrição e também passando na tela Você vai saber um pouco mais sobre mim fora do YouTube Tá bom, gente? No último episódio dessa série Nós basicamente fizemos o quê? Enfrentamos o Ginásio de Terra No caso, aquela pessoinha ali Que tem um Groudon Shine que é bem daora Né, mig? Que perdeu pra mim E eu consegui ensinar É isso aí Não tem a dizer, é só derrota, mig Que vocês são muito rir Olha o Pokémon que tá aqui na minha frente Caramba, que Pokémon que é esse que eu não faço a mínima ideia? Calma É o Galade, Galade Mano, ele parece um... ele não parece um pouco o Brain Ninja? Não lembra? Nossa, nada a ver Lógico que parece, ele parece tipo um Ninja, gente É louco Lógico que não Lógico que é, parece Ninja Ah, é o Kylian Kylian? Como assim? É? Não é o Kylian? Lógico que não Lógico que não Lógico que não Lógico que não, lógico que não Mas olha só, estamos aqui com a pessoa mais sumida da série, né? A Tigreza Voadora, nosso querido Tíger Quero ouvir... Sumido? Que sumido o quê? É... gente, o Tíger não é sumido? É isso aí E é isso aí, viu? Tíger, eu quero saber, Tíger, o que tá acontecendo? Por que você sumiu, entendeu? É... Você tava com o Tatinho, foi pra praia O Tatinho? O que? Estranjo, eu disse a você que não é pra contar essas coisas em vídeo É... então quer dizer que era verídico, você tava com o Tatinho, hein? Não, verídico não, eu fui pegar Pokémons, entendeu? E eu trouxe um Pokémon lendário Qual Pokémon lendário? Eu trouxe a Cebolinha A Cebolinha? Como assim a Cebolinha? Caramba! Ele capturou um célebre, gente Ele tirou o tempo de folga pra capturar um célebre Tá bom Boa... Boa, Tigre Melhor que nada, né? Melhor que nada Ah, mas tem outro aqui também Tem outro Qual? Tem aqui em sua homenagem Não, não, não tem nenhum, não, gente Bora Aqui, ó, isso, né? Vamos pro cantinho dos inscritos, viu? Porque a gente já enrolou demais Não tem Pokémon... Nossa, gente, ele não capturou um Pokémon em minha homenagem, não, né? É um pilantra, gente Pilantra Comenta Tíger sumido, entendeu? Vamos lá pro cantinho dos inscritos Não enrola demais Enrolamos pra dedéu, tá bom? Eu preciso fazer a plaquinha Eu preciso fazer a plaquinha aqui Vamos fazer uma plaquinha Cadê a crafting table? Vamos colocar sempre dois inscritos Lembrando, gente, pra você aparecer no cantinho dos inscritos Você precisa fazer o quê? Você precisa ser um dos dois primeiros a comentar Ou me mandar um desenho aí Você não mandando um desenho Você vai entrar como se fosse o passe VIP pra entrar aqui, entendeu? Mas vamos lá pro primeiro inscritos de hoje Quem vai me ajudar hoje, gente? Quem vai ser a pessoa que vai fazer a boa ação? Eu vou ser... Boa, o Tíger já assumido Vamos redimir, vai Tá bom, vamos Fala aí o primeiro inscritos de hoje, Tíger É Rafa Gamer Rafa Gamer? É com PH? Não, é com... FH A Rafa Gamer, beleza Seja bem-vindo, Rafa Gamer Se você não apareceu, gente, não tem problema Já disse Comenta aí, isso tem que ser um dos dois primeiros Então vamos pro segundo inscrito de hoje É quem? É a Maria É a sua Maria? Então seja bem-vindo a todos Um beijo e um abraço pra vocês, tá bom? Ah, agora vamos pra o que interessa Eu prometi pro... Paulinho Oi Que que é isso? Ué, uma plaquinha falando verdade Ah, falando verdade, né? Sabe o que eu vou falar a verdade também? Que você não merece o Cosmog de hoje, entendeu? Ah, não quero mesmo Toma aí, toma aí Ai, que beleza Fica tranquilo Olha aqui, meu queridão Olha o que eu tenho O que você tem? Calma aí Apresento a vocês o... Pinguzão Caramba, você evoluiu ele Não, mas você viu o que ele faz? Você viu o que ele faz? Ele faz o quê? Vai, queridão Dá seu show aí Manda um dab Uuuu Nossa Uuuu Vai lá, vai lá, vai lá Gente, achei o Tiger Como assim você acha o Tiger? Esqueci Aqui Boa, Big Parece muito... Oh, não tem só um Tiger Tem mais dois Aqui no Tiger também parece, ó Olha que fica em cima Caramba, olha Tem um Tiranitar Caraca, olha que bonitão Ele é rápido É um Mega Mega Tiranitar Sim, é um Mega Bonitão Gente, lembrando que eu quero fazer uma coisa bem interessante, entendeu? Nesse episódio eu quero capturar um Cosmog Que ele evolui... Que ele evolui pra Lunala Eu falei pro Paulinho se ele queria e ele disse que não queria Eu vou pegar então pra... Que assim? Cala a boca, eu tava mentindo E esse Cosmog, o que ele faz? Ele evolui pra Cosmoen Que foi o Pokémon que eu capturei no episódio que eu capturei Eu sou o Galeon Esse bonitão aqui, ó Esse lindão E lembrando, gente Ele tem uma habilidade que eu não sei usar Que ele teletransporta pra tal lugar Eu preciso saber, entendeu? Ou teletransporta pra casa Eu quero aprender Eu quero que vocês vão aí embaixo E deixem no comentário como que faz isso Porque eu não faço a mínima ideia, tá bom? Isso vai poupar tempo Eu não vou precisar cortar o vídeo E ir direto lá pro tal bioma, tal lugar, entendeu? Então isso vai ajudar a gente pra caramba, tá bom, gente? E vamos lá pro que interessa Eu vou ter que capturar esse Cosmog Só que pra isso eu vou ter que andar Vou ter que cortar o vídeo E ir nesse tal de bioma de mesa E esperar ficar de noite Porque ele aparece só de noite Bom, gente, chegamos no bioma de mesa Aqui que a gente vai achar o nosso tão sonhado Cosmog Que eu vou deixar pro Paulinho, né? Porque eu vou ter o Sol Galeon Muito bonito, né? E também Ele vai ter a Lunala, tá bom? E lembrando Pra você meio que evoluir Pra Lunala Você precisa evoluir o Cosmo aí A noite, cara Sim, a noite Então, Paulinho Vamos se dividir Tiger também Vamos se dividir E aí vocês devem estar se perguntando Cadê o Big? Eu deixei o Big em uma missão super secreta Não super secreta, né? Porque não é secreta nenhuma Eu mandei ele ir pra É... Em uma jornada Pra encontrar outros Como eu posso dizer É... Outros ginásios Pra gente conseguir mais insígnias Porque eu quero encontrar mais pessoas E derrotá-las É mais ou menos isso E caramba Eu consegui um Mega... Eu encontrei um Mega Blaziken Aqui, cara Que lindão É um Mega Blaziken Não, acho que não Tô falando... É um Mega Blaziken Caramba Tô ficando expert Olha, gente Tô ficando expert Nossa, que Pokémon lindo Ele parece a mistura de Akurama Com um Blaze aqui O que foi? Oi, Sam Oi Esse bioma é de mesa Mas cadê a mesa? Eu não tô vendo É... É... Alguém cala a boca do Tiger Pelo amor de Deus Nossa... Tiger Essa foi ruim das pernas Meu amigo Era pra ser engraçado Tiger Era pra ser engraçado Era pra ser engraçado Foi não? Foi não? O Vitor mudou rindo Vitor mudou rindo, né? Viu sim Poxa, viu sim Fica tranquilo E pelo que eu tô vendo, gente Aqui eu tô menos lagado Porque lá no bioma onde a gente tá Tá muito travado no FPS Aqui eu tô rodando, sei lá 150 Lá eu tava rodando a 40 30 Então eu acho que a gente Vamos ter que trocar de lugar, gente Porque o negócio tá complicado Deixa eu aumentar aqui A minha render distance Oi, Stan Oi Novamente eu te pergunto, meu colega É... Qual... Como que ele é? Ele é um pokémon fofura Se você encontrar um pokémon... Fazer um pokémon fofura Fofura, Stan É basicamente o quê? Ele é um pokémon uma bolinha Que tem tipo umas perninhas Super fofinho Ele é azulzinho E amarelo Ele é muito fofinho Meu Deus Achei o pokémon que eu mais gosto Calma aí Enquanto isso Stan A Flora já tá pegando fogo aqui Stan Tá fazendo apagar Apaga, apaga Coloca sua barriga Quer dizer... Pega água Como assim a barriga está? Não tô entendendo Eu não tô encontrando nada, gente Sinceramente Olha esse pokémon Que lindão, gente Meu amigo Meu Deus E eu também fiquei sabendo, gente Que tem um mod Que foi atualizado Que, meu amigo Tá na versão 7.0 Isso vai ser na minha próxima Como eu posso dizer Na minha próxima Série de pokémon Porque ela é meio que É bem diferente Tipo... Os pokémons de Alola Se eu não me engano Nessa versão Você consegue de outro jeito Tem alguns esquemas Todos diferentes Eu vi um canal de Youtube Muito bacana mesmo Que ele mostrou a atualização Tá fera Tá muito legal E logo logo eu vou trazer pra vocês Esse mod Porque tá muito legal mesmo Tá bom, gente? Mas chega de enrolação A gente precisa encontrar Esse Cosmog Sim, a gente precisa encontrar ele Ele é tipo um parente Ele não é parente É a evolução anterior Do Cosmoen Então vamos lá encontrar logo ele Porque Pra conseguir evoluir Não tem que evoluir Ele pra Cosmoen Então, Paulinho Isso vai ser pro próximo episódio Porque demora já pra encontrar Esse Cosmog Mas a gente vai encontrar Pra evoluir Entendeu? Evoluir, verdade Mas, Paulinho, eu tô curioso Qual pokémon que é esse Que você mais gosta? Tipo... Ah, é que eu tô tentando pegar aqui É o Croconal Croconal Ah, eu vi ele Ele vira o Feraligator Ah, sim, sim Ele é super legal Sim, sim, sim Ele é tipo água, né? Uh, peguei Uh, tento Mas olha só Até agora Tá ficando de dia e não spawnou Tá ficando de dia e não spawnou Se for pra spawnar É agora Meu amigo Esse é o problema Ferrou Calma, Calma Que ainda Tem tempo Acabou a chance, entendeu? Porque não spawnar Já amanheceu, gente Ferrou Vamos ter que esperar ficar de novo Olha a lua aqui Olha a lua aqui É verdade O Tiger tem um ponto Enquanto a lua não cair É meio que A lua não sair dali Eu acho que tem gente de spawnar Mas isso vai ser muito Mas muito difícil Entendeu? Calma Ó, a lua Deixa eu ver onde tá a lua A lua já saiu? Eu acho que sim Cadê? Eu não tô vendo mais a lua Ferrou, gente Vou ter que esperar ficar de noite Está Não, 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 não Isso você tá de sacanagem com a minha cara Que você achou Achei Aqui Tava onde tu tava Ah, tô vendo o tíger Tô vendo o tíger Gente, aqui, ó Aqui, aqui, gente Cadê vocês? Eu acho que ele tem dois pomponzinhos É esse mesmo? É esse mesmo É super fofinho Cadê vocês? Só pra saber assim Tem que passar uma bolinha de uva Aqui Cadê que você tá me vendo? Acho que ele deve ser gostoso Como assim gostoso? Parece uma uva Ô, tíger Pokémon não é de comer não Só mula Ah, tá bom Paulinho tá me vendo Tô vendo É esse Pokémon? Caramba, ele é muito fofinho, cara Nossa, olha só que fofura, Paulinho Agora só Olha só ele dando um sorrisinho Ele tá tipo Vem pra eu Vem pra eu Vai, 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 vai Vem pra eu Fica da mãe, velho Paulinho, você tá errando aí Paulinho, você tá errando Fica da mãe Aí veio Esse é o último aí, Paulinho Não tá mais de noite Vai, vai Eu não vou esperar Pra ele ficar até de noite, entendeu? Pra encontrar Pra gente Encontrar outro Se você não pegar ele, entendeu? É É Essa última chance É, cajão Ah, não gostei Porque quando eu fui capturar o Cosmoen Ficou três séculos pra achar, entendeu? Paulinho é muito sortudo, gente Deixa eu ver, Paulinho Deixa eu ver Eu tenho salamência ali Eu tenho salamência Vou pegar pra mim Cara, te parece Ele é mega, né? Não tem como, é só não Deixa eu ver, Paulinho Deixa eu colocar o computador aqui Queridão Hum, hum, hum Olha, tem o Carvanha e o Cubichu aqui, gente Bem bonitinho Deixa eu ver Mano, ele é muito lindo, Paulinho Lembrando, ó Paulinho, no próximo episódio Eu quero que você Vai a missão Você capturou também o Croconal? Boa! Eu capturei! Tô bom hoje, rapaz Tô bom Pro próximo episódio Tíger Do Tiger, né? Que vai tá tudo na descrição Eu recomendo muito O canal deles são muito bons mesmo Tá bom? Mas é isso aí, a partir do... Um... Veio a vocês, valeu! Falou e... Feio!